O Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, Capítulo 4, Fé e Compreensão, naquela ocasião, os sábios e os longevos subui, Makatiayana, Makatiapa, Mahamaldhagliayana 47. Tendo ouvido do Buda uma lei como eles nunca ouviram antes, a concessão da profecia do alcance do Anuttara Samyek Sambo de Dishariputra, sentiram-na como sendo uma lei muito rara. Eles levantaram-se dos seus assentos, saltaram de alegria, ajeitaram seus hobbies, descobriram seus ombros direitos, colocaram seus joelhos direitos no chão. Em pensamento único juntaram as palmas das suas mãos, inclinaram-se respeitosamente, olharam fixamente a face do honrado pelo mundo e falaram ao Buda, dizendo, Nós, que pertencemos à cúpula da Sangha e somos avançados na idade 48, dissemos a nós mesmos já ter atingido o Nirvana. Que não tínhamos mais nenhuma responsabilidade e que não seguiríamos adiante para alcançar o Anuttara Samyek Sambo de Dishariputra, o honrado pelo mundo, desde o passado, tem pregado a lei exaustivamente. Sentados aqui por todo esse tempo, com nossos corpos cansados, estivemos meramente meditando sobre o vazio, sem forma e sem desejos, não nos deleitando nas leis dos Bodhisattvas. Nos seus samadis plenos de encanto, na sua ação de purificação das terras búdicas ou na sua ação de aprimoramento dos seres viventes, qual é a razão disso? O honrado pelo mundo levou-nos a escapar do mundo tríplice, obtendo a certificação para o Nirvana, além disso, agora já estamos avançados nos anos e, quando o Buda instruiu os Bodhisattvas sobre o Anuttara Samyek Sambo de Dishariputra, nós não elevamos um simples pensamento no anseio de alcançá-lo, agora, na presença do Buda. Tendo ouvido-lhe profetizar sobre o Anuttara Samyek Sambo de Dishariputra, os discípulos ouvintes, nossos corações regozijarão entusiasticamente e obtivemos o que nunca houveramos obtido antes. Nunca pensamos que agora pudéssemos subitamente estar aptos a ouvir essa lei rara. Alegramo-nos profundamente, tendo ganhado incomensuráveis benefícios. É como se, e sem que as tivéssemos procurado. Incontáveis gemas preciosas tivessem tornado-se nossas. Quarenta e sete, Subui, Maakatiayana, Maakashiap e Mahamaundaliyana, também chamados discípulos maiores. Quarenta e oito, no capítulo três à parábola. O Buda tece uma analogia em torno de uma casa velha e arruinada, comparando-a ao mundo tríplice. A mesma analogia poderá ser feita com o nosso corpo físico, cujo destino é a velhice e a decrepitude. Por essa razão, esses discípulos maiores manifestam-se após a pregação daquele capítulo, confessando nunca terem pensado na carruagem do grande búfalo branco honrado pelo mundo. Nós agora gostaríamos de contar uma parábola para esclarecer esse princípio. É como se houvesse uma pessoa que, na sua juventude, deixasse seu pai e fosse para longe, residindo num país distante. Talvez dez, vinte ou quase cinquenta anos, conforme ele foi envelhecendo, foi tornando-se pobre e necessitado, correndo nas quatro direções à procura de roupa e comida. Ele vagueou errantemente até que, acidentalmente, aproximou-se de sua terra natal. Seu pai, desde o início, vinha procurando por seu filho, mas em vão, em meio à busca, ele fixou-se numa cidade. Ali, sua morada era sotuosa, com ilimitados bens, joias, ouro, prata, lápis lazuli, corais, âmbar, cristais, pérolas e outras preciosas joias, seus celeiros e tesouros estavam abarrotados. Havia muitos empregados, ministros e auxiliares, bem como incontáveis elefantes, cavalos, carruagens, gado e rebanho de ovelhas. O sucesso dos seus negócios estendia-se a outros países. Havendo muitos comerciantes e mercadores seus, então, o pobre filho, tendo vagueado por vários vilarejos e passado através de países e cidades, finalmente chegou à cidade onde seu pai havia se estabelecido. O pai sempre estivera pensativo em seu filho, embora eles estivessem separados por cerca de 50 anos. Ele nunca falou sobre esse assunto para ninguém, mas simplesmente ponderava sobre ele, com o coração cheio de desgosto. Pensava, estou velho e decrépito, possuo muitos bens e riquezas, ouro, prata, gemas preciosas, celeiros e armazéns abarrotados. É verdadeiramente uma lástima que eu não tenha um filho. Um dia estarei prestes a morrer e quando isto acontecer, minha fortuna será dilapidada e perdida por não ter ninguém para alegá-la. Isso era porque ele sempre pensava seriamente sobre seu filho. Se eu pudesse ter meu filho de volta, faria sua a minha fortuna, tornar-me-ia satisfeito, feliz e não teria mais aflições. Honrado pelo mundo, o pobre filho, então, empregando-se como serviçal aqui e ali, inesperadamente chegou à casa de seu pai. Do portão, ele viu seu pai sentado num trono de leão, seus pés estavam descansando numa banqueta cravejada de joias. E ele estava circundado reverentemente por brahmans, que xatrias e magistrados, colares de pérolas reais, avaliados em milhões, adornavam seu corpo, atendentes e criados, segurando abanos brancos. Pôs estavam-se à sua direita e à sua esquerda, acima dele. Estavam do céu cravejado de joias sustentando flores e flâmulas pingentes. Águas fragrantes eram as perdidas no chão, e flores raras eram espalhadas sobre ele. Objetos preciosos eram enfileirados, entrando e saindo constantemente. Tais eram os adornos, a majestade e a autoridade das suas virtudes meritórias. Quando o pobre filho viu seu pai, detentor de tal poder, ele imediatamente sentiu medo e pesar por ter vindo ali. E secretamente lhe pensou, este homem talvez seja um rei, ou alguém igual a um rei. Este não é um lugar para me empregar. Acho melhor ir para um vilarejo pobre onde haja um quarto para me hospedar. Trabalhar e onde eu possa facilmente obter roupas e comida. Se eu ficar aqui mais um pouco, posso ser forçado a trabalhar. Com esse pensamento, ele se retirou apressadamente. Então, o velho homem rico, sentado no trono de leão, vendo seu filho, reconheceu e seu coração alegrou-se enormemente. Tendo pensado, agora tenho alguém a quem possa alegar meus bens, fortuna e tesouros. Tenho constantemente pensado em meu filho, mas não pensava em vê-lo. Então, tão subitamente, ele retorna e o meu desejo é satisfeito. Embora estivesse velho e decrépito, preocupava-me com ele em silêncio e com pesar. Ele, então, enviou empregados para segui-lo e trazê-lo de volta. Lá, os empregados rapidamente apreenderam-no. O pobre filho, assustado, gritou em protesto. Não cometi nenhuma ofensa. Por que estou sendo preso? Os empregados apressadamente agarraram-no e arrastaram-no de volta. O pobre filho pensou para si. Sou inocente, no entanto, estou sendo preso. Certamente, isto significa que morrerei. Apavorado. Ele desfaleceu e caiu no chão. O pai viu seu filho à distância e disse aos empregados. Não preciso desta pessoa. Não o force a vir. Borre fim água fria em seu rosto para recobrá-lo. Mas não falem nada mais com ele, porque assim, o pai sabia que a decisão do seu filho era pelo que era inferior e rebaixado e que a sua própria nobreza era uma fonte de dificuldades para o seu filho. Portanto, embora tivesse certeza que aquele era seu filho, ele hábilmente se refreou evitando dizer, este é meu filho. O empregado disse para o filho, libertarei você agora. Você pode ir para onde desejar. O pobre filho ficou encantado, tendo ganhado o que nunca houvera possuído antes. Levantou-se do chão e foi para um vilarejo pobre em busca de roupas e comida. Então, o velho homem, desejando induzir seu filho, utilizou-se de um meio hábil e secretamente enviou duas pessoas, macilantas e indignas na aparência, dizendo-lhes. Vocês devem ir lá e gentilmente falar com aquele pobre homem. Digam-lhe que há um lugar para ele trabalhar aqui, onde ele ganhará o dobro. Se ele concordar, tragam-no e ponham-no para trabalhar. Se ele indagar sobre o que ele terá de fazer, digam-lhe, você está sendo contratado para varrer e juntar estrume. Nós dois trabalharemos juntos com você, então. Os dois empregados saíram à procura daquele filho pobre e, quando o encontraram, disseram-lhe o que foi recomendado pelo pai. Naquela ocasião, o filho pobre aceitou o salário e então se juntou a eles na varrição e coleta do estrume. Quando o pai viu o seu filho, sentiu piedade e espanto. Mais tarde, num outro dia, através de uma janela, ele viu seu filho à distância, magro, fatigado, sujo de estrume. Todo o tipo de sujeira imundisse. Ele, então, tirou seu colar de contas, seu fino manto, seus adornos e vestiu um robe grosseiro. Surrado e imundo, enlameou-se, segurando uma pá de estrume. Parecia assustador. Ele se dirigiu aos seus empregados, dizendo, trabalhem duro. Todos, não sejam preguiçosos. Através desse ardil, ele se aproximou do seu filho a quem disse depois, Ei, meu menino, você pode ficar aqui e trabalhar. Não vá embora, eu aumentarei seu ordenado. Qualquer coisa de que necessite, sejam panelas, utensílios, arroz, farinha, sal, vinagre ou qualquer outra coisa. Não se preocupe, eu também tenho um velho e experiente empregado do qual você poderá dispor se necessário. Mantenha sua mente tranquila, eu sou como seu pai. Assim, não tenha mais preocupações, porque, estou muito velho e você é jovem e forte. E sempre que você estiver trabalhando, nunca seja enganador, negligente, irritado, odioso ou ranzinza. Nunca vi você cometendo maus atos como tenho visto da parte dos outros empregados, de agora e em diante. Você será como o meu próprio filho, então. O velho deu-lhe um nome, chamando o seu filho, o filho pobre, embora feliz com os acontecimentos. Ainda considerava-se um trabalhador forasteio e subalterno, por essa razão. Por vinte anos ele permaneceu constantemente ocupado com o trabalho de varrição e coleta de estrume. Depois desse tempo, confiaram-lhe outro trabalho, e ele o assumiu sem dificuldades. Todavia, ele ainda permaneceu no mesmo lugar de antes, honrado pelo mundo. Naquela ocasião, o velho adoeceu e soube que logo morreria. Ele disse ao filho pobre, possuo muito ouro, prata. Joias e meus celeiros e armazéns estão abarrotados. Você deve saber em detalhes as quantidades e os valores a serem recebidos ou pagos. Esses são meus pensamentos. E você deve compreender o que eles significam. Qual é a razão? Agora, não há diferença entre eu e você. Você deve ser muito mais cuidadoso para que nada se perca. Naquela ocasião, o filho pobre, tendo recebido essas instruções, encarregou-se de todos os bens, o ouro, a prata e as gemas preciosas. Bem como os celeiros e os armazéns. Todavia não exigindo mais que uma simples refeição para tanto, continuou no mesmo lugar, ainda incapaz de abandonar suas ideias subalternas. 49, decorrido um curto tempo. O pai soube que seu filho tinha tornado-se mais calmo, que havia tomado uma grande decisão e abandonado suas ideias anteriores, sabendo que seu próprio fim estava próximo. Ele ordenou a seu filho para convocar ministros, kishatrias e magistrados. Quando estavam todos reunidos, ele lhes falou, dizendo, todos os senhores devem saber que este é meu filho, gerado por mim. Numa certa cidade, ele me deixou e se afastou para sofrer de desolação, pobreza e miséria por cerca de 50 anos. Seu nome original era tal e tal, e meu nome era tal, há muito tempo. Na minha cidade natal, eu o procurava ansiosamente, este é realmente meu filho, eu sou realmente seu pai, todos os meus bens e fortuna agora pertencem a este meu filho. E tudo aquilo que é pago ou recebido é do seu conhecimento. 50, honrado pelo mundo. Quando o pobre filho ouviu o que o seu pai estava dizendo, regozijou-se enormemente, tendo obtido o que nunca houvera tido, e pensou, originalmente, eu não tinha ideia de buscar nada. E agora este tesouro veio para mim por si mesmo, honrado pelo mundo. O grande e rico velho é o Tathagata. Nós somos todos como os filhos do Buda, o Tathagata sempre diz que somos seus filhos, honrado pelo mundo, em razão dos três tipos de sofrimentos. Temos passado muitos tormentos entre os nascimentos e as mortes, enganados e ignorantes, apegamos-nos às leis menores, hoje. O honrado pelo mundo forçou-nos a pensar sobre a abandonamos o extrume das discussões frevolas sobre a lei e aumentamos a nossa capacidade para merecer o pagamento do dia do Nirvana. Tendo alcançado isto, nossas mentes exultarão enormemente, ficamos contentes, dizendo para nós mesmos que, através da diligência e do vigor, aquilo que tínhamos ganhado na lei do Buda era abundante, todavia honrado pelo mundo. Tendo conhecimento pleno de que nossos pensamentos estavam apegados aos desejos inferiores e se deleitavam nas leis menores, deixou-nos seguir nossos próprios caminhos e não especificou para nós, dizendo, todos vocês terão uma parte no tesouro da sabedoria e da visão do Tathagata. 49. É como abraçar este Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, o tesouro secreto dos Budas e continuar preso aos desejos mundanos e às noções dos ensinamentos provisórios. Todas essas coisas relacionadas às necessidades subalternas, com relação a isso, o pai afirma, agora, não há diferença entre eu e você, 50, que são as retribuições e os benefícios da lei. O honrado pelo mundo, usando o poder dos meios hábeis, falou da sabedoria do Tathagata, ao ganhar do Buda o pagamento do dia do Nirvana, tomámo-lo como se fosse uma grande conquista. Não tendo mais ambição de buscar o grande veículo, ademais, a sabedoria do Tathagata era empregada em prol dos budissativas, e assim não tínhamos expectativas com relação a ela, qual é a razão? O Buda sabia que nossos pensamentos se deleitavam nas leis menores, então, ele se utilizou dos meios hábeis para nos ensinar da maneira apropriada. E nós não compreendemos que éramos verdadeiramente os filhos do Buda, agora, sabemos que o honrado pelo mundo não é de forma alguma egoísta com a sabedoria do Buda, porque, desde os primórdios, éramos verdadeiramente os filhos do Buda, mas, mesmo assim, deleitávamos somente nas leis menores, se tivéssemos pensado em deleitar na grande lei. O Buda então teria pregado para nós a lei do grande veículo. Este Sutra prega somente o veículo único, no passado, na presença dos bodhisattvas. O Buda havia depreciado os ouvintes que deleitavam nas leis inferiores, mas ele efetivamente estava empregando o grande veículo no ensinamento e conversão deles. Portanto, dissemos que originalmente não esperávamos ou buscávamos nada, e agora essas grandes joias do rei da lei nos vieram por si mesmas. Aquilo que os filhos do Buda devem atingir nós já atingimos. Na cá ocasião, Makashiapa, desejando enfatizar o significado das suas palavras, falou em versos, dizendo, Nós, neste dia, ouvindo o som dos ensinamentos do Buda, saltamos de alegria, ganhando o que nunca antes possuíramos. O Buda disse que discípulos ouvintes se tornarão Budas no futuro. Ganhamos, então, um tesouro de supremas gemas preciosas. Sem que as tivéssemos procurado, é como um adolescente que, ainda jovem e ignorante, se afastasse de seu pai, indo para uma terra distante. Vague-a-se errantemente, de país em país por cinquenta anos ou mais, seu pai, preocupado com ele, procurou-o nas quatro direções até que, cansado de procurá-lo, estabeleceu-se numa certa cidade. Onde construiu uma casa para si e satisfa-se com os cinco desejos, sua casa era ampla e sotuosa, com muito ouro e prata, madriperolas e lápis lazuli, elefantes, cavalos, gado e ovelhas. Carruagens puxadas à mão, palanquins e charretes, esposas e criados e uma multidão de empregados, os ganhos dos seus negócios e estendiam-se a outros países. Negociantes e mercadores estavam presentes por toda a parte, multidões contadas em centenas de milhões circundavam-no reverentemente, e ele sempre era carinhosamente relembrado por reis e soberanos. Os ministros e os clãs da nobreza honravam-nos por essas razões, aqueles que chegavam e partiam eram muitos, tal era a sua nobreza, fortuna e grande autoridade, mas, então, como ele se tornou velho e decrépito, encheu-se de preocupações com o seu filho, dia e noite, tinha somente um pensamento, Minha hora da morte está próxima. Meu tolo filho deixou-me já há cerca de cinquenta anos, de tudo o que é nos meus celeiros e armazéns, o que não lhe daria, então, o pobre filho procurando por roupas e comida. Foi de cidade em cidade, de país em país, às vezes encontrando algo, às vezes nada encontrando, exausto, emaciado, coberto de feridas, seguiu esse caminho até que, eventualmente, chegou à cidade onde seu pai vivia, empregando-se ao longo do caminho, ele finalmente encontrou a casa do seu pai, naquela ocasião, o velho, do lado de dentro da casa, estava coberto por um grande docel, sentado num trono de leão, cercado pela sua corte e vários criados, alguns deles estavam contabilizando seu ouro, prata e outros valores. Suas rendas e despesas eram lançadas em livro, quando o pobre filho viu seu pai, de tal nobreza e fortuna, ele disse, este deve ser um rei, ou alguém como um rei, com medo, ele se reprovou. O que estou fazendo aqui, além disso, disse para si mesmo, se eu permanecer aqui por mais tempo, posso ser preso e forçado a trabalhar, tendo este pensamento. Afastou-se apressadamente para um vilarejo pobre, pedindo por emprego e trabalho, então, o velho, sentado no trono de leão, viu seu filho à distância e silenciosamente o reconheceu, conheceu, ele, então, ordenou aos seus criados seguirem-no e trazerem-no de volta, o pobre filho chorou em desespero e desmaiou, caindo no chão, essas pessoas agarrarão-me, certamente serei morto, porque, a procura de comida e roupa, vinha a este lugar, o velho sabia que seu filho era tolo e mesquinho, ele não me compreenderia se lhe dissesse, ele não compreenderia que sou seu pai, então, ele usou um meio hábil e enviou alguns outros homens, inferiores em aparência e feio, carentes de quaisquer virtudes, falem com ele, ele disse, digam-lhe, você trabalhará conosco, limpando estrume e imundices, ganhando o dobro do seu salário normal, quando o pobre filho ouviu isso, acompanhou-os feliz de volta e, limpando estrume e imundices, ia limpando toda a casa, da sua janela, o velho frequentemente vigiava seu filho, relembrando que ele era tolo, mesquinho e comprasia-se em trabalho serviu, então, o velho vestia um roube sujo e sorrado e, segurando uma pá de estrume, foi para onde seu filho estava, hábilmente, aproximando-se dele, disse-lhe, trabalhe com diligência 51, porque aumentarei o seu salário, dar-lhe óleo para os pés, abastecê-lo-ei de comida e bebida, 51, o Buda utilizava-se dos meios hábeis, que são as práticas dos ensinos inferiores, para aproximar-se e encorajar seus filhos, mas sua verdadeira intenção é contemplá-los com o grande veículo, sua incomensurável fortuna, tornando-os iguais a ele nos benefícios da lei insuperável, e dar-lhe-ei uma quente e confortável cama, então, ele falou ríspidamente, dizendo, você deve trabalhar duro, e, num tom mais gentil, acrescentou, você é como meu próprio filho, o velho, da sua janela, eventualmente seguia o indo e vindo, por um período de 20 anos, ele o pôs a par dos negócios da casa, mostrou-lhe seu ouro, prata, pérolas reais e cristais, a receita e a despesa de todas essas coisas, ele lhe foi dando conhecimento, ainda assim, o filho vivia para fora dos portões, residindo numa choupana e meditando sobre sua pobreza, nenhuma dessas coisas me pertence, o pai sabia que o pensamento do seu filho, gradualmente, estava se expandindo e, desejando dar-lhe bens e fortuna, reuniu seus auxiliares, soberanos e grandes ministros, quexatrias e magistrados, e, em meio a essa grande assembleia, ele disse, este é meu filho, ele deixou-me e partiu para longe há 50 anos, já se passaram 20 anos, desde que o vi retornar, há muito tempo, em certa cidade, perdi meu filho, procurando por ele em toda a parte, cheguei a este lugar, tudo que possuo, minhas casas e empregados, todos os meus bens e fortuna, legarei a ele para que possa usá-los como lhe aprover, o filho, relembrando da sua pobreza anterior e de suas mesquinhas intenções, que agora, na presença do seu pai, havia obtido essas preciosas joias, esses palácios para morar, e todo o tipo de riquezas, regozijou-se grandemente, tendo ganhado o que nunca antes possuíra 52, o Buda. Da mesma maneira, conhece nossas inclinações para o que é inferior, assim, ele nunca nos diz, vocês se tornarão Budas, em vez disso, ele nos diz que podemos atingir a eliminação de todas as falhas, realizar o veículo menor, e nos tornar discípulos ouvintes, o Buda instruiu-nos para pregar a via insuperável e falou daqueles que a praticaram como sendo capazes de atingir o estado de Buda. Recebendo os ensinamentos do Buda, nós, em prol dos grandes budissativas, usamos causas e condições, várias metáforas e parábolas e numerosas expressões para pregar a via insuperável. Todos os discípulos do Buda, tendo ouvido de nós a lei, pensam a respeito desta dia e noite e diligentemente a praticam. Nessa altura, todos os Budas lhes fazem profecias, dizendo, 52. O que esta parábola nos revela é que, ao encontrarmos o verdadeiro ensino, ainda não estamos prontos para erudar os benefícios da grande lei, embriagados pelos desejos deste mundo sarrar. Ainda profundamente iludidos pelas sensações que ele oferece, pelas visões errôneas e pelo apego, buscamos unicamente saciar as nossas necessidades errando nos caminhos das doutrinas inferiores. Mesmo entre os chamados discípulos maiores, a observação dos preceitos e a busca do nirvana consistiam ainda numa prática orientada para si mesmos. Então, o Buda, através de meios hábeis, incentiva-nos a cultivar as virtudes de um bodhisattva, manifestando-se a nós de diversas formas, às vezes afagando-nos, às vezes tratando-nos com extremo rigor. Está sempre presente em nossas vidas para ensinar a grande lei em prol dos bodhisattvas, não havendo nenhuma outra razão para o seu advento. Sua verdadeira intenção é nos tornar iguais a ele e em seus benefícios e poderes para salvar os seres viventes e purificar as terras do Buda. Vocês, numa era futura, se tornarão Budas. Este é o repositório da lei de todos os Budas, unicamente em prol dos bodhisattvas e não para nós. Tais verdades essenciais eram reveladas. É como no caso do filho pobre que se aproximou do seu pai. Embora soubesse de todas as suas posses, no seu coração ele não tinha expectativa de obtê-las. Da mesma forma, embora preguemos sobre os preciosos tesouros da lei do Buda, Pessoalmente nunca os aspiramos para nós, tendo atingido a extinção individual, pensávamos ser isto o suficiente e tendo alcançado isto, nada mais havia para ser feito. E mesmo se ouvíssemos falar da purificação das terras búdicas e do ensinamento e da conversão dos seres viventes, não nos deleitávamos nisso. Por qual razão? Porque todos os fenômenos são absolutamente vazios e tranquilos, não são nem criados ou destruídos, nem grandes ou pequenos, desprovidos de fluxos e não condicionados, refletindo dessa forma. Não tínhamos razões para nos alegrar. Durante a longa noite, não tínhamos ambição ou apego pela sabedoria do Buda nem a aspirávamos. Todavia, em relação à lei, clamávamos se ela a atingido, todos nós. Através da longa noite, praticamos e cultivamos a lei da vacuidade, tendo ganhado a libertação do mundo tríplice com seus sofrimentos, aflições e calamidades. Vivemos a nossa encarnação final objetivando o nirvana residual, de acordo com os ensinamentos do Buda, a atingimos a via que não é falsa e assumimos que tínhamos reatribuído com isso. A benevolência do Buda, embora nós, em prol dos discípulos do Buda, preguemos a lei do Bodhisattva, através da qual eles buscaram o estado de Buda, ainda assim nós nunca nos deleitamos nessa lei 53. Nosso mestre viu isso e deixou as coisas como estavam, porque percebeu o que é em nossos corações e, assim, inicialmente, não nos encorajou falando sobre os reais benefícios da lei. É como no caso do homem rico que usou o poder dos meios hábeis para manter o pensamento do filho sob controle, para somente, mais tarde, lhe dar todos os seus bens, o Buda, o da mesma maneira. Manifesta-se raramente, mas, para aqueles que deleitam nas leis menores, ele usa o poder dos meios hábeis para manter seus pensamentos sob controle, e, então, ensina-lhes a grande sabedoria. Nesse dia, nós ganhamos o que nunca antes possuímos, aquilo para o que nós não tínhamos. Expectativa 53 Esse equívoco adivinha das divisões canônicas estabelecidas pelos três veículos. Nós agora atingimos. É como no caso do filho pobre que ganhou um tesouro incomensurável, ou honrado pelo mundo, nós agora obtivemos a via e os seus frutos. Sobe a lei sem falhas. Ganhamos a visão pura e limpa, durante a longa noite, mantivemos os puros preceitos do Buda, mas, somente nesse dia, ganhamos essa retribuição, na lei do rei do Dharma. Por muito tempo cultivamos a conduta Brahman, agora obtivemos a grande fruição, sem falhas e insuperável. Agora somos todos verdadeiramente ouvintes e, dando voz à via do Buda, faremos com que todos a ouçam. Então, somos todos verdadeiramente arates e, em todos os mundos, com seus seres celestiais, pessoas, maras e Brahmas, onde quer que estejamos em meio a eles, seremos dignos de receber oferecimentos. O honrado pelo mundo, na sua grande benevolência, usa essa forma rara para, compassivamente, nos ensinar e nos beneficiar através de incontáveis milhões de calpás, quem poderia retribuí-lo, ainda que lhe oferecêssemos nossas mãos e pés, curvando-nos reverentemente em obediência. O que quer que façamos como oferecimento, nunca o retribuiríamos, se o amparássemos sobre nossas cabeças, ou o carregássemos sobre os nossos ombros. Por calpas tão numerosos quanto as areias do Ganges, exaurindo nossos pensamentos em reverência, ou ainda mais, se oferecessemos vestimentas de inestimável delicadeza e valor. E todos os tipos de mantos, poções medicinais, esculturas de madeira de sândalo, várias gemas preciosas, ou torres votivas e templos, forrando seus pisos com finas indumentárias. Mesmo que com tais coisas fizéssemos oferecimentos, através de calpas numerosos, como as areias do Ganges, ainda assim nunca o retribuiríamos, os Budas são raros de encontrar, ilimitados, imensuráveis e inconcebíveis, são os poderes das suas grandes penetrações espirituais, sem falhas e não condicionados, eles são os reis de todos os fenômenos, em prol dos mais fracos. Eles se esforçam nesse trabalho, para as pessoas comuns apegadas às aparências, Eles ensinam o que é apropriado, os Budas, em relação às leis, atingiram total liberdade. Eles compreendem todos os seres viventes, seus vários desejos e prazeres, bem como a força da sua vontade, e, de acordo com as suas capacidades, usando ilimitadas metáforas. Eles lhes ensinam a lei, e de acordo com as raízes de virtudes plantadas nas existências anteriores dos seres viventes, e, conhecendo aqueles que amadureceram e aqueles que não amadureceram ainda. Através de cálculos, discriminam e compreendem, e, no ensinamento do veículo único, eles apropriadamente pregam como se fossem três. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti